Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Porque cantando é de certeza Tchau, obrigada Ai, que loucura! Glória, qual o país que você mais gostou de ter conhecido Desses todos, 171 que você conhece 160 quase E assim Tem vários que eu adoro Você sabe que a gente adora a França Eu gosto da Itália Mas eu gosto mesmo, assim, dos últimos países Que eu visitei Que realmente eu me encantei Foi o Irã Todo mundo acha que fala, né Mal do Irã, um país de terrorismo Não sei o que, é terrorista Mas não O Irã foi o país em que, assim Primeiro Talvez tenha sido o único lugar do mundo Que eu não tenha sentido a pressão do racismo Pode ser até que tenha Mas lá Porque o Irã, na verdade É a antiga Pérsia E eles estavam acostumados a receber Gente do mundo inteiro Então iam reis da Etiópia Então eles foram acostumados com branco Com preto Com tudo quanto é coisa Então, quando eu cheguei lá Cheguei meio tensa Com medo Ah, é um país de terrorismo Eu nunca fui tão bem recebida Nunca vi tanta gente gentil Você foi também a Belinha O embaixador Que me recebeu, né É, o embaixador brasileiro O Rodrigo Azevedo Santos Ele é o embaixador brasileiro Ele ajudou a gente muito A conseguir fazer esse trabalhinho E tinha muito moreninho lá, Glória? Não Tem moreno, mas preto Eu acho que era homem Moreno de cabelo liso, né É Ainda Os iranianos são bonitos Eles não são muito morenos Eles têm uma pele clara até Mas o cabelo preto Ouro verde Ouro azul Eles são muito bonitos E assim É um país em que você se sente É à vontade As pessoas chegam Eu não conseguia entrevistar Eu chegava Todo mundo queria me entrevistar De onde você é? Você faz o quê? Como é o seu nome? Você tem filhos? Então, assim Eu me senti Eu me senti À vontade Entendeu? Não Eu me senti à vontade Sabe quando você sente A generosidade das pessoas Que as pessoas estão ali Porque elas querem De verdade te conhecer E eles têm uma coisa Verão Que eles chamam Taruf Que é assim Quando eles te convidam Para uma coisa Ah, quer jantar comigo? Quer ir almoçar comigo? Você tem que deixar eles Te convidarem três vezes Porque eles são muito gentis Então eles não gostam De ver ninguém mal Então, por exemplo Eu conheci uma pessoa Na rua entrevistada Acabava a entrevista Ah, vem almoçar comigo Aí a primeira vez Eu estava com tanta fome Quase que eu falei Vou Aí o guia Chegou e disse Não, olha Isso aí é taruf Eles perguntam Eles têm te convidar Três vezes Se na terceira vez Eles te convidarem Aí é verdade Se convidarem só duas É porque é taruf Ai que loucura É taruf Tariarote Tente xaroa Já? Já Vai lá Vai lá Vai lá 5, 6, 7, 8 Ai, como é que você lida Com a saudade Das pequenas Laura e Maria? Quer dizer Assim É horrível Mas hoje A gente vive Num mundo conectado Então a gente tem o que? A gente tem Skype E a gente tem FaceTime Então agora virou uma E pega lá o FaceTime O tempo todo Eu ficava Eu falo com as meninas Dez vezes por dia Elas me ligam toda hora Mamãe Eu posso botar essa camiseta? Mamãe Eu posso Qualquer coisa Elas ligam Porque tem aquela facilidade Você nem paga Porque você faz o FaceTime Na internet Antigamente Você tinha uma fortuna Imagina Agora não Graças a Deus Dá para você Ficar com os filhos Ver os filhos Dá para Como se você estivesse em casa É verdade Por causa do telefone Dá a saudade Que eu fico Entre 20 e 30 dias Sem elas É barra pesadíssima Mas Quando você vê Aquelas carinhas Assim Mamãe Eu posso isso Mamãe Posso comer chocolate Aí eu digo não Aí daqui a pouco A gente a Narcisa vai lá E enche a casa de chocolate E aí Acabou a minha É apaixonada Pelas filhas da Glória E as duas Adoram ela Mas a menor A de 9 A Laura É literalmente Apaixonada O meu grande problema É que eu acho Que ela O sonho dela É quando crescer Você ia atinar Porque a Narcisa Aí meu Deus do céu Você já imaginava A minha situação Outra trabalheira Pois é Duas eu não aguento Eu canto para subir Qual foi o lugar Mais lindo do mundo Que você já conheceu E que você Recomenda para os seus amigos Ah tem um monte de lugar Que a gente tem no Brasil Lugares maravilhosos No Brasil E fora do Brasil É Búzios Andra Agora tem um lugar no mundo Que eu acho Que todo mundo Deveria ter o direito De conhecer uma via Na vida Que é uma ilha Que eu fui É um atol Na verdade Que eu fui a primeira vez Explica o que é atol Que as pessoas não sabem O que é Atol é o seguinte É um pedaço de água Em que o fundo dele É feito de coral Então o que acontece Os corais Dá uma tonalidade Completamente diferente A água A água fica um tonal Olha tem azul Assim da cor do meu vestido Tem todos os tons De azul De azul É tudo em azul Azul e verde Tem alguma coisa verde Também É coral Mas é azul O fundo é coral Então eu fui nesse atol Na Polinésia Francesa E nessa ilha Nesse atol Que é do Mar Lombrando Que é numa ilha Que chama Tepe Charoa Então ele tem esse atol Com 17 ilhotas Mas é um negócio Que nem no cinema Em cenário Você imagina É assim Aquela areia branca 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 Da cor de açúcar Branca E palmeiras Verdes Aquela coisa Com coco Uma coisa Deslumbrante E aquela água Que a cada 10 metros Ela vai mudando De um tom de azul De verde E lá atrás No fundo da ilha Ainda tem Um viveiro de pássaros Que quando eu pisei Lá eu me senti Naquele filme Os pássaros Porque era pássaro Para tudo Contra o outro lado Querendo me bicar Uma coisa terrível Mas maravilhosa A ilha do Mar Lombrando É Tanto que lá Hoje Eles construíram Quando eu fui Só tinha um projeto Que o Mar Lombrando fez Que o sonho dele Era construir Tipo Um resort ali Mas ele acabou morrendo E não conseguiu Mas a mulher dele Essa Taetiana Que chama Tarita Ela Prosseguiu No sonho dele E construiu lá Uns bangalôs Que chamam De Brando Chiquérrima E esse De Brando Chiquiria total Jet Setter Onde o Jet Setter Dolora e a Maria Jet Setter Depois que virou De Brando Eu não fui Ainda Eu fui quando não era Já era do Mar Lombrando Mas não tinha ainda O complexo Mas é realmente Gente Olha É um lugar de sonho Não adianta Não dá para descrever Paradais Paraíso perde Eu acho que se existir O paraíso Ele vai ter a cara De Tetiaroa Não tenho dúvida Ai que bom Vamos para Tetiaroa Vamos lá Você paga A gente vai arrumar Patrocinador Você paga Porque olha Não é muito caro Só se for para quebrar Porque se for Uma viagem Uma viagem Uma viagem Um shake Um shake Leve a gente Para Tetiaroa Clara Se você fosse candidata Presidente da República E você ganhasse Para hoje Agora Quais seriam Essas primeiras medidas Assim Pelas paradas Pelas paradas Laura Pelas paradas Você não Imaginou isso Em casa É um minuto Pronto Perdeu o brinco Olha só Caiu Gente Isso é ela Entendeu Ela perde brinco Preciso contar Para você Uma novidade Que você sabe Qual é É a idade Chato isso É o mais chato Chato A idade está na cabeça Eu vou contar uma coisa Que a gente Uma vez A gente tentou De minha idade Contra eu e ela A gente em Paris A gente quer De minha minha idade A gente quer De minha minha idade